Em sua terceira edição, o projeto Vitrine Literária proporciona aos alunos do Centro de Excelência Dom Luciano uma vivência do que é visto em sala de aula, uma oportunidade de aprender com muito mais emoção. Essa união entre as artes faz com que o aluno aprenda fazendo. Após a leitura, é hora de concretizar e dar vida. E essa vida vai ser vista na Orla de Atalaia. Você praticar o que você aprende é muito melhor, você consegue associar, você consegue aprender de forma mais rápida e é para sempre, não esquece. Nesta edição do projeto, as mulheres que fizeram da literatura uma herança nacional serão homenageadas. A exemplo de Capitu, Tieta e tantas outras. Esse ano o tema da Vitrine Literária é o papel da mulher na literatura brasileira, um passeio pelas páginas. Aí vem aí a Tieta, vem a Iracema, vem a Capitu, vem a Macabeia, mulheres com perfis diferentes, horas realizadas e horas idealizadas. E assim com música e muita animação, que a escola e comunidade se misturam, promovendo o desenvolvimento crítico dos alunos. Ficam mais críticos, nos cobram muito mais, isso quer dizer o que? Que a gente está realmente construindo uma sociedade mais preparada, mais crítica.